A senhora são atletas profissionais. Luta em duro, luta em luta. Essa luta vale o título de rainha da selva. Qualca a lua se quiserem, os seus cornes pudessem a melhor. E vamos nessa aliada do Jungle Fight, Cole Benevente. Você está comigo, Eugênio Vironese. Ao meu lado, que é o maior outono. Edição 119 do maior evento de MMA da América Latina, Jungle Fight. Cidade de São Paulo, a Secretaria de Esporte e Lazer apoiando. Nós estamos aqui no ginásio do Pelezão. E a luta começa, é o Come Benevente. Faele de punhos amarelos, Karina de punhos verdes. O cinturão só vale para Faele Picanço. Mas o combate vale para todos nós. O combate vale para o cartel de todas elas. E eu estou muito empolgado. As duas começando com tudo. Faele se movimentando muito, quicando na ponta do pé. Vai para um lado e para o outro. Karina vem caçando. Jogo de trocação muito justo. A gente sabe que ela é perigosíssima. Tem mãos rapidíssimas. As duas com muita velocidade. As duas com poder de nocaute. Aqui é Selva. Aqui é Jungle Fight. Muita atenção nas duas. O olhar das duas bem focadas, muito compenetradas. Karina piturando até. Assumiu o protagonismo, tentando fazer com que a Faele saia. Mas ela se move muito. Vai para um lado e para o outro. Kika sai da distância. Kika mais uma vez para um lado e para o outro. Caminha de novo para dentro, buscando diagonal. Então, muito inteligente na movimentação. A Faele. Mas a Karina está ali. Tipo um sniper na distância. Jogando os golpes sem combinações. Porém, todos os golpes com muita potência. O objetivo é nocautear na mão singular. Não é isso, Kemuel? Isso. A gente está vendo a Karina ali no começo do round. Tomando no sense do octógono. Movimentando, chutando mais. Mas a Rafael está se movimentando bem também. Não está ficando parada. Não está sendo um alvo fixo. Não fica. E conseguiu colocar umas duas mãos agora boas. Exato. Essas diagonais de entrada, tipo um boxer mesmo, né? Sai, entra pela diagonal, consegue cozinhar e sair sem ser tocado. Como ela vem se movimentando mais, né? A Karina tem um jogo mais plantado, porém muito preciso. Tem que tomar muito cuidado com os golpes. E a Faele trabalha justamente o contrário disso, né? Muita movimentação e golpes em combinação. Uma paradona jogando golpe singular. A outra quicando bastante jogando combinações. Mas a Faele assumiu ali no centro, né? Conseguiu fazer com que a Karina fosse para trás. Vamos ver. Primeiro movimento grudado entre elas. Joelhinho entrou para um lado. Agora o joelho entra para o outro também. As duas bem inteligentes. Bem treinadas. A mão está travadíssima ali. Conseguiu agora soltar aquela mão da posição a Faele. Tem um bate impenso entre essas duas guerreiras. Faele buscando aproximar. Karina colocando aquele braço ali do lado na frente. Empurrando, rechaçando as tentativas de entrada da Faele. O joelho canta para um lado e canta para o outro. A mãozinha esquerda da Faele ali. Estava fazendo a tentativa do single leg. As duas se soltam. É isso que a gente gosta. Voltam as duas para o centro. Vamos para a trocação. Faele está indo caçando. Está fazendo com que Karina caminhe para trás. Não é fácil fazer essa menina andar para trás não, hein, Kimuel. Até que a Faele está bem solta na luta, hein. É, ela está se movimentando bem ali pelas diagonais, né. Só que a Faele também está tentando ali trabalhar na longa distância, né. Com chutes em mão. Mas a Faele está indo bem. É. Combate muito bem casado. Duas meninas muito guerreiras. Já apresentaram verdadeiras guerras aqui dentro do jungle. Justamente por isso as duas foram escaladas para essa disputa do cinturão com o Zupalha. E mais um combate eletrizante entre elas. Porque, embora não tenhamos muita pancadaria, está extremamente técnico. A movimentação delas é impressionante. O pé da Karina foi lá em cima. Bloqueou na hora a Faele, que quase que o peito do pé entra limpo na lateral da cabeça. Perna sobe com muita facilidade da Karina. A Faele agora vem com as mãos, faz um low kick no final da combinação. É isso. Uma trabalhando o golpe singular com muita pressão. A outra abusando das combinações. Chuta alta a Faele. Muito bem. A Karina tentou entrar. Apenas pintou. Nada aconteceu. As duas estão de novo no centro. Muito fria as duas. Um primeiro round bem estudado. Elas sabem que tem cinco rounds para performar. E está aí. 35 segundos agora no relógio. E lá vão elas agora. Karina se movimentando mais. Percebendo que está sendo caçada. Precura se mover. Precura sair. Fica com aquela mão ali na frente esticada. Fintando um pouco. O Faele vai para dentro. Joga cruzado. Joga o joelho. Muito inteligente. A entrada de queda fora de timing. 15 segundos para terminar o combate. Faele ganha. Mostrando bons movimentos. Karina agora conseguiu. Bom chute. 10 segundos finais de combate. Bom chute. Reto ali da Karina. Mas não conectou com pressão. O Faele vai acercando. Final de round. Aí. Primeiro round se foi. Bem intenso das duas meninas. Bem técnico inclusive. Tem o Eltoni. Vantagem de Faele. Pelo menos na minha visão. Eu vi a Faele se movendo um pouco mais. De maneira inteligente. E abusando de combinações. Justamente pelas combinações. Eu acho que ela acabou de fato conseguindo a vitória nesse primeiro round. Pelo menos na minha visão. Como é que você viu esse primeiro round aí, Kemuel? Cara, eu também vi uma vantagem da Rafael. Né? Conseguiu entrar pelas diagonais. Colocar umas mãos boas. E eu vi esse round pra ela também. É isso. A Rafael com essa movimentação bem mais soltinha. Ficando ali. Saindo. Movendo bem mais. Entrando em diagonais e colocando movimentos. Principalmente em combinações. Fizeram inclusive com que ela conseguisse conectar mais golpes limpos. Do que a sua adversária. Então tá aí o primeiro round. Pelo menos na minha visão aqui. E na de Kemuel Ottoni. Foi de fato vencida pela Faele. Vitória. Piquencio. A menina que está no corner amarelo. Punhos amarelos. Para a Faele. Toda de preto ali. E esse punhozinho amarelinho. Pelo menos na nossa visão foi ela que venceu o primeiro round. Mas agora você já está no segundo round. Então vamos nessa. A Faele entrou bem ligada. Acelerando realmente os movimentos para cima da Karina. Karina procurando se movimentar. Tentando procurar trabalhar no contra-golpe. Mas muita finta da Faele. Fintando que vai entrar toda hora. Atrapalha muito quem quer trabalhar em contra-golpe. Karina tenta sair da grade. Tenta ir mais para o centro. Mas a Faele cercando muito bem. Vai impedindo a ela qualquer movimentação. Para tirar de fato ali as costas da grade. A Faele vem conseguindo se movimentar. Melhor justamente por estar com esse jogo de pernas mais hábil. E de fato dominando o round. Um round que por enquanto não tivemos muitos golpes conectados. Mas agora sim no final da sequência o low kick pegou ali. Acima do joelho ali na coxa da Karina. A Faele entra mais uma vez para tentar combinar. Dessa vez a Karina conseguiu grampear. Vamos ver agora, Kemuel. Aquelas outras vertentes do MMA. A gente viu um primeiro round que ficou sub na trocação. Vamos ver agora com esse jogo de grade. Com o jogo de cleans, com as esgrimas. Quem tem mais elementos de fato do MMA para apresentar para a gente. A Faele está conseguindo impor fisicamente. Pressionando ali a Karina na grade. O body lock parece fechado. Eu não estou conseguindo ver o braço esquerdo da Karina. Ah não, Braz. Está por fora. O body lock está 100% fechado, né Kemuel? O body lock ali dá para ela se quiser girar. Ou trazendo um ganchinho ali como a gente comentou em outras lutas ali. Exatamente. Que é do judô. Ela mesmo já abriu a pegada dela. Está em um jogo de imposição, como nós já vimos. É um jogo teoricamente efetivo. Ela vem controlando. Joelhinho para um lado, joelho para o outro. E nada muito efetivo. Embora o jogo da Karina tenha pego melhor. Agora sim, o joelhinho por dentro ali. Na coxa também conectou o leval. O Rafael está gastando bastante energia. Karina também. Esse jogo de força isométrica a gente sabe que consome muito, né Kemuel? De repente para a Karina, que teve problemas com a perna de peso. Tudo pode fazer uma diferença para ela trabalhar num jogo de desgaste. Ela pode de fato estar um pouco mais desgastada que a sua adversária. Estou correto, Kemuel? Está corretíssimo. A Karina pode apresentar um cansaço um pouquinho a mais. Por causa da perna de peso, como você falou. Mas a Rafael está ali, né? Tentando ali, aquela luta mais truncadinha um pouco ali na grade, né? Trabalhando os joelhos. Mas tem que movimentar que senão o Douglas vai parar. É. Douglas está bem pertinho ali. Observando de fato ali o combate. Agora interrompeu. E coloca as duas meninas de volta ali no centro da arena. As duas se movimentando. Caminhando, dois minutos na regressiva para acabar o segundo round de combate. Faeli, picanço de punhos amarelos. E Karina, caetando. Com punhos verdes. As duas no centro da arena. Muita finta. E pouca efetividade. A gente não está vendo agora sim. Um chute alto ali da Karina. Conectou. As duas estão numa média longa. Soltando golpes que não vão conectar. Precisa entrar para o pocket antes. Precisa encurtar. E a Faeli está tentando fazer isso. Vai agora tentando caminhar na direção da Karina. Um minuto e vinte e cinco para terminar o segundo round. O Glocki que pega ali atrás do joelho. Lugazinho ruim para receber. Entra com duas mãos. As duas conectam. Mas não pega em cheio. Karina estava já fazendo o movimento de saída. Então conecta, mas sem muita potência. Agora ela vem. Chute alto. Muito bom chute alto. A Faeli chegou a abrir um sorriso para ela ali. Como quem diz. Gostei dessa. Mais uma vez. Pegando a Faeli e fazendo o passo para trás. Ela entende que vai entrar na distância e solta o chute alto. Conectando muito bem. Faltando um minutinho. Como é que está a tua visão por enquanto, Kemuel? Eu vejo um pouquinho de vantagem para a Faeli. Ela está controlando o octógono. Corta os ângulos e bate. Estou vendo uma pequena vantagem para ela. Então estamos vendo juntinho. Kemuel, eu também estou vendo isso. A Karina está o tempo todo bem coladinha. Bem coladinha. Mas uma leve vantagem para o lado da Faeli. Vai realmente conquistando aí esse segundo round. Também 30 segundos na regressiva. Está para acabar mais um round. Tentou agora vir para dentro a Karina. Rapidamente a Faeli já vem. Joga um diabo no corpo. Para dar aquela rechaçada para controlar bem a distância. As duas trocam o chute médio. E vai insistindo na cercando, cercando, cercando. Mais um chute. A sequência finalizando com o chute da Faeli também está fazendo muita diferença, né Kemuel? Ela joga as mãos. Sempre finaliza com um chutezinho. E esse chute geralmente conecta. Final do segundo round. Essa é na tela aí a Faeli. A Faeli vem de fato no detalhe. Pelo menos na minha visão e na do Kemuel Ottoni aqui. Controlando o combate. Vem vencendo. Ela é uma lutadora inteligente. Rápida para caramba também. Não vacila. Até ali nas defesas do chute alto estão colocando bem. A luta está sendo decidida no detalhe, né Kemuel? Mas está indo sim para as mãos da Faeli. É que nem você falou, né? A luta está ali no detalhe. Estão controlando mais a distância. Escolhendo melhores golpes. Mas eu estou vendo o round de farraça a ele. Agora vem aquela informação interessante, né Kemuel? A Faeli venceu dois rounds. E a Karina tem dois pontos a menos. Resumindo, a chance de conquista de vitória para o lado da Karina. A Karina está completamente comprometida. Verdade. Ela não poderia... Karina tem que entrar um pouco mais porque ela já está com dois pontos a menos. Ela tem que vir buscar o nocaute e a finalização. A Karina não tem a outra opção. Ela precisa buscar realmente a via rápida. Precisa concluir a luta. Ou nocautear ou finalizar. Vamos lá. Terceiro round de combate. Jungle Fight 119. São Paulo. Essa luta. Peso palha feminino. Até 52 quilos. Está valendo para a Faeli que está de punhos amarelos. A Karina não conseguiu bater o peso. O cinturão não vale para ela. Mas a luta é o co-menevente dessa edição. Uma luta muito bem casada. Duas guerreiras da selva que entregam sempre lutas 100%. Por enquanto, tecnicamente, as duas vão se confundindo bastante. Faeli abusando um pouco mais da movimentação e das combinações. Do outro lado, a Karina com mais golpes similares, com mais pressão. Desequilibrou agora ali a Faeli. Mas já conseguiu conectar boas mãos. Foi um desequilíbrio. Karina partiu até para dentro dela para, de repente, poderia ter sido um down, alguma coisa assim. Correu na direção, mas pareceu mesmo um desequilíbrio. Agora quedou de maneira inteligentíssima. Falou no calcanhar, Kemuel. Na categoria, né? Agora ela tem que aproveitar. Lembra que está com dois pontos a menos. Tem que tentar passar a guarda, montar, pegar, finalizar. É isso. Tem jogo, tem jiu-jitsu alinhado. Já vimos isso. Tem poder de finalização. A guarda já está passada. É isso que ela tem que buscar agora. A Karina tem que procurar ser efetiva. Passar essa guarda, buscar uma finalização. Ou um ground and pound. Tem que magoar. Precisa, de fato, aproveitar muito a posição. Aí sim, o cotovelo entrou ali. Acho que já abriu um cortezinho. O supercílio ali. Olha o braço. Está deixando que isso aí, deixando um braço ali. Cortou mesmo, hein? Cortou muito, hein? Joelho entrou. Cortou realmente bem o joelhado. Tem jeito que o cotovelo quando pega. Não tem luva, né, Kemuel? Lateral aqui do nosso rosto. Realmente a pele é muito fina. Cotovelada quando entra limpa assim é muito difícil. A situação ali complicada da Faelle. O corte é bem grande. Está sangrando bastante. Pode se perder um pouco por isso. Geralmente pelo sangramento pode acabar se avalando. Karina precisa aproveitar essa situação. Bater bastante, aproveitar esse momento que está desconcentrado o adversário. É isso. O Tuvelada entrando no rim. Está, de fato, apresentando todo aquele dano que a gente não tinha visto ainda estar acontecendo agora. Um corte muito grande. Está realmente moendo. A Faelle, a lutadora Karina Caetano por cima batendo. Bate mais soca ali na região do rim. Situação bem complicada de Faelle Picanço. Ainda não conseguiu encontrar o jeito de sair dali. Falou até para o Douglas Ares que está bem. Falou para o árbitro que está de boa. Mas não consegue sair da posição. E perigoso os movimentos. Está recebendo golpes com muita pressão. Que situação. Vai sair daí como, Camão? Muito magoada, né? Muito machucada, Faelle. É, vai sair daí muito machucada, como você falou. Conseguiu levantar. E eu acho que o Nelson vai ter que dar uma olhadinha nesse ponto. É, o sangramento muito abundante. Pelo que eu vi na hora que o Petuvilo bateu, Camão, não parecia um corte muito grande. Mas pode ter pego uma área muito vascularizada, realmente. Pode ter pego algum vazio por ali, né? E aí o sangramento realmente não vai parar. Uau! É esse. Aqui. Aqui é a selva que é de Angle Fight. Tem que estar pronto para tudo. Foi lá no calcanhar. A Karina aplicou uma queda fantástica. E por cima, no ground and pound, fez isso aí que a gente está vendo. Conseguiu conectar uma cotovelada perigosíssima. Abriu um corte bem grande na Faelle. Magou bastante. Conectou muitas cotoveladas no corpo. Bateu bastante. Está aí agora dominando. Faelle parece um pouco perdida. Está procurando só circular. Não estou vendo mais ela aplicando as suas sequências. O olhar da Faelle mudou um pouco. Parece preocupada. Uma regressiva do terceiro round de combate. Mas eu lembro você que são cinco rounds de combate. Essa luta vale o cinturão peso palha. Cinturão que está vago. Cinturão que pertencia a Stephanie Rondinha. Que vai fazer a sua luta agora no mês que vem. Lá no Container Series. E quem sabe vai ser mais uma lutadora que saiu daqui do Jungle Fight. Para performar no cenário internacional. Parabéns, Rondinha. Toda a sorte do mundo a você. E o seu cinturão está aqui. Sendo muito bem representado. Porque essas meninas estão apresentando uma guerra incrível. Karina Caetano teve os primeiros rounds ali. Sendo dominada pela Faelle. Mas esse terceiro round depois da caidinha que ela aplicou. Tudo mudou. O jogo equilibrou demais. Causou realmente danos muito grandes na Faelle nesse round. E de fato se impôs. Está presente de novo na luta. Está dentro do combate. E para ela mesmo isso é bem importante. Para que nos dois rounds de campeonato agora. No quarto e quinto rounds. A gente possa ver essa guerra. Quem não é o Tony. Você está aqui para isso meu amigo. Então vamos lá. Como é que você viu esse aí. Terceiro round de luta. Como ficou a sua pontuação. Cara, esse terceiro round daria para a Karina. Ela conseguiu trazer mais contundência para o round. Até mesmo aquelas cotoveladas. O Groden Paul. Mas ela está com dois pontos a menos. E ainda perdeu um ponto. Foi isso. Então. Dois pontos. Caridão do peso. É, ela perdeu dois pontos por causa do peso. Então. E ela perdeu dois rounds também. Então. Eu vi esse round para a Karina. Só para a Karina. Tem que correr. Tem que correr aí. Concordo 100% com você, Kemuel. Na minha visão. Estes dois rounds de campeonato. Agora o quarto e o quinto. Precisam que a Karina busque o nocaute. Ou a finalização. Conseguiu. E ela deixou claro para ela mesmo que tem armas para isso. Porque poderia ter conseguido uma finalização ali naquele momento de domínio dela. Ela conseguiu encaixar golpes com muita força, com muita pressão. Então está tudo aberto. Tudo pode acontecer. Aqui é selva. É o Jungle Fight 119. Nós estamos falando direto da cidade de São Paulo. Ginásio do Pelezão. Essas duas guerreiras aí. Karina performando na divisão peso palha do Jungle Fight. Fazendo como ele vende desta edição. Cinturão. Peso palha em jogo. Karina se movimentando com mais inteligência agora. Procurando ficar mais próxima. Parou de andar para trás. Faeli até procurando cercar um pouco. Vamos ver como vai ficar no terceiro round. Karina entrou e surpreendeu bem. Conseguiu uma quedinha indo lá no calcanhar da Faeli. Quando botou a luta para baixo conseguiu infringir muito dano. Conseguiu deixar claro para ela mesmo que tem um caminho ali para que ela possa tentar resolver. Porque para ela agora, ela de fato vai precisar da via rápida. Ela precisa de um nocaute ou de uma finalização. A situação vai ficando complicada para ela. Que entrou com dois pontos a menos no combate. Mas teve problemas na sua perna de peso. Infelizmente o cinturão não vale para Karina. Caetano que está de punhos verdes. Bem intenso esse início de round. O primeiro minuto já passou. E as duas meninas se estudando bastante. São os rounds de campeonato. Quarto e quinto. Só quem luta por cinturão sabe o que é chegar no quarto e no quinto round de um combate. De MMA profissional. Então, essas duas meninas estão ali no quarto round de luta. Karina entra mais uma vez buscando um chute. Paelle rechaça. Coloca boas mãos. Agora grudou novamente as duas. Vamos ver se alguém vai conseguir quedar. Que nada. Não é isso que elas querem. As duas se separam. Paelle volta ali para o centro da arena. Está em cima da logomarca do Jungle Fight. E vai buscando rechaçar. Jogou. Agora um direto inteligente. Karina saiu de maneira rápida da frente dela. E voltam as duas. Ficam ali na média longa. Se estudando. Paelle procurando um pouco mais de agressividade. Karina querendo trabalhar no contra-golpe. Mas as duas economizando bastante os golpes. Karina que gosta de contra-golpear. Está tendo que ser ela mais a protagonista. Está tendo que usar mais seu jab. Provocar um pouco a Paelle para poder contra-golpear. Não é não, Camuel? É porque eu não sei se o Scorne já falou para a Rafaelle. Que ela está ganhando o round, né? Ela pode estar ajudando a carreira debaixo do braço. E não quer se expor mais. Exato. Pelos dois pontos ela precisaria de um round vencer. Porque aí ela já faria o famoso 3x2. A situação realmente bem mais confortável para a Rafaelle. Que está agora de maneira mais comedida na luta. Está buscando e deixando com que a Karina venha para a direção. E ela possa trabalhar nos contra-golpes. Como se move bem. E tem um bom boxe. É bem inteligente até a atitude dela. Sequência muito boa agora. Jogou ali. Dois golpes fechando com aquele chute médio que entra. Realmente ela já colocou muito isso. Como vim dizendo. Gosta de trabalhar nas combinações. E sempre fecha com esse chute. E está tendo de fato muita efetividade. Colocando esses movimentos. Mas está tudo bem. A Rafaelle focada. Nem piscou. Nem sentiu. Kemuel. 1 minuto e 30 para fechar esse quarto round de combate. Você está conseguindo ver alguma vantagem clara para uma das duas nesse round, Kemuel? Ainda não consegui ver uma vantagem clara. Mas a Rafaelle está se movimentando, batendo, saindo. E a Karina está tendo que buscar mais a luta. Ainda não consegui ver uma vantagem clara. É isso. Variando bastante realmente. Tinha elogiado a sequência. Os dois golpes com o low kick. Que a Rafaelle viu complicado. Enquanto Kemuel estava com a vantagem técnica dele. A Karina jogou um chute alto lá que também entrou bonitinho ali. Quase que pega em cheio realmente. Bem perigosa as duas lutadoras. Muito completas. Apresentam principalmente na parte da trocação. Na parte do strike. Muita qualidade. Tanto de movimentação. Tanto de combinação de golpes. As duas são muito boas. E está aí essa guerra que a gente está assistindo. Agora a Faele está ali pressionando na grade. Jogando com o manual. Como a gente já explicou algumas vezes. E controlando a Karina. Evitando realmente que ela possa ter. O espaço necessário para conseguir. Colocar mãos pesadas ali. E conseguir dominar o combate. Faele sabe que tem vantagem. Sabe que a sua adversária já entrou com desvantagem de pontos. Por não ter conseguido confirmar todo o peso. Então vem jogando com o manual também. Principalmente agora. Nesses dois últimos rounds aí. E a formou com muita qualidade no primeiro e no segundo. Para que ela pudesse ter de fato a tranquilidade nos últimos rounds de luta. Isso aí. Como você falou. Acho que a Rafael está levando essa luta. Está levando essa luta. Agora se a Karina realmente quiser ganhar. Nesse quinto round tem que vir tudo ou nada. Cinco minutos de vida ou morte. Kamikaze. Exatamente. Eu concordo com você. Porque já tem os dois pontos a menos. Sabe que algum dos rounds não foi para ela. Então ela sabe que está um três por um lado. Mesmo que ela ache que possa ter feito um. E o máximo que ela vai fazer vencendo no último round. Ela faria dois. Então situação muito complicada realmente. Precisa partir por tudo ou nada. Essa é a melhor chance que ela tem. Chegamos no último round. Estamos aguardando apenas aí. o tempo de intervalo para podermos ver o último. O quinto round deste Comenevente. Está aí. A cineta já tocou. Os cutsmans estão saindo. Todos os treinadores saindo. Vai permanecer dentro da Arena Jungle apenas duas guerreiras. Junto com Douglas Ayres. Esse árbitro que está aqui há anos. Douglas Ayres é uma lenda dentro do Jungle Fight. É, e ele já. Décadas aqui dentro. Habitou luta, acho que minha. Opa. Do meu irmão. Muito bom. Da minha irmã. A família inteira, o Tony, passando pelas mãos do esperidíssimo Douglas Ayres. Você está no Jungle Fight 119. Esse é o Comenevente. Em jogo, cinturão peso palha do evento que está vago. Cinturão que pertenceu a Stephanie Rondinha. Agora está vago. E as duas lutadoras estão aí se empenhando bastante. Karina procurando agora nesse último round realmente finalizar o nocautear. Jaffaele pode fazer um round administrado. Procurando com muita segurança lutar de maneira bem inteligente. Porque está praticamente com o cinturão garantido nas suas mãos. Estamos vendo aí esse jogo de grade, posição física. Não acho que isso favoreça muito a Karina. Ela precisa botar para baixo. Ficar agarrada aí, gastando energia e gastando o tempo. Não é vantagem para ela. O primeiro minuto já foi, Kemuel. E ela está aí como quem estivesse vencendo a luta. Concorda comigo, Kemuel? Concordo plenamente. Ela tem que sair daí, a Karina. Tem que chamar lá para o meio e ir para a trocação. Ou buscar uma queda ali no meio. Porque aí na grade, a Faele está defendendo. Coloca a bunda ali na grade, joga o peso lá atrás e o tempo está passando. Exatamente. E esse jogo, para ela, de apenas controlar e deixar o relógio correr, é maravilhoso. É tudo o que a Faele quer. Agora é que o relógio corra para que ela comemore aí dentro da Arena Jungle. Porque vem, performou com muita qualidade. Agora, vamos ver ali. Douglas Ares observando de perto. Já está chamando a atenção das meninas. A gente precisa ver efetividade. Tem que ter agressividade, tem que ter efetividade. Aqui na selva você não pode ficar embromando. Já parou, o combate já está conduzindo as duas para o centro da Arena Jungle. Essa é a vantagem de você assistir o Jungle Fight. Se tem uma coisa que o lutador não pode fazer dentro da Arena Jungle, é ficar lutando na amarração. Se amarrar combate, se ficar fazendo jogo de amarração, o famoso antijogo aqui na selva não cola. Tem que vencer e tem que vencer entregando uma guerra, entregando uma batalha. É isso que todos nós gostamos. É isso que todos vocês gostam. E é isso que a gente proporciona no Jungle Fight. Estamos chegando agora na metade do último round. Vamos para os dois últimos. 2 minutos e 30 na regressiva agora, Kemuel. Metade já foi. Controle da Faelle ali de maneira bem inteligente. Parece que a Karina realmente não vai conseguir sair desse jogo louco aí. Ela mesmo não tem proposto e não está procurando rechaçar e voltar ali para o centro. Concorda, Kemuel? Está fazendo errado, né? Concordo plenamente. A Karina está fazendo errado. Está aceitando aquele jogo ali na grade, né? Ela que deveria estar, meu, estar se espermeando, esgrimando, girando para jogar essa luta lá para o meio do octógono, né? Para tentar nocautear. Não tem como ficar desse jeito. Mais uma vez agora ali o Douglas vem, separa as duas meninas, conduz elas para o centro da arena de Angle e lá vamos nós. 1 minuto e 44, solta o chute agora. Karina tentou ir para a queda, mas foi bloqueada pela Faelle que volta para o jogo de grade. Karina mais uma vez foi tentar aquele jogo dela. Botar uma mão e tentar botar para baixo, mas estava ligada na maldade a Faelle. conseguiu rapidamente ali botar as mãozinhas por baixo e não permitiu a entrada no seu quadril. Esgrimou de maneira inteligente, conduziu a luta para a grade e mais uma vez está aí. Dando aquela amarrada na luta ali próxima à grade e está aí. Mais uma vez Douglas Ares interrompe o combate, conduz as duas meninas para o centro da arena. Não vão aceitar esse jogo amarrado, esse jogo de controle apenas sem efetividade. Tem que se expor, tem que se entregar. Karina mais uma vez soltou o jogo, tentou ali realmente buscar ali algum golpe contra o Benchki, levasse ela ao nocaute, mas novamente a Faelle bem inteligente grudou. Está ali por cima trabalhando. Karina agora foi para o solo. Ela tentou, foi isso mesmo. Ela foi para a guarda ali para buscar uma finalização. Olha que está saindo o quadril. Muito inteligente, a Faelle sai para lá. 30 segundos, Camuel. Faltam 30 segundos para a gente definir esse combate. O common event da noite de hoje, Django Fight 119, está valendo o cinturão. Peso, palha, até 52 quilos. Faelle e Picanço vêm conseguindo dominar a Karina. Vem jogando na inteligência. Fez dois rounds iniciais com muita pressão. E agora já está ali, olhou para o lado, está respirando. Está feliz a Bessa com a convicção da sua vitória. Faelle e Picanço, sai. Eu não quero ir para o trabalho porque minha boss é um perigo e não estou muito bem. Eu preciso mudar de minha vida porque eu não me sinto a vida. E não há nada que me faz feliz. Oh, eu vou para o tempo. 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 Eu não planeo visitar. Eu vou para o tempo. Eu vou ficar lá até eu sentir como eu estou ganhando. E isso é apenas o começo. Eu preciso de um grande mudança. Me sentir como morrer. Eu preciso de um grande mudança. Eu preciso de um grande mudança. Eu vou para o tempo. E eu não vou para o tempo. Eu 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 vou para o tempo. Campeã da categoria... Forelli Vitória Picanço!